Niii, Mario! Mentira! Retrogamer BR90! Fala galera, beleza? Retrogamer BR na área, trazendo o Victor Smice pro mar! Sim, clima natalino! Vamos pegar nossas motocas aí, vamos tentar zerar esse game! Se não é inscrito, se inscreva e já deixa seu like! Vamos lá! Peakers mais por mais aquele jogo dos ratinhos! Tinha o desenho também! Então no easy, normal, no hard, vamos no normal, né? Let's rock and ride! Vamos relembrar, temos o Chotley, o Modo, o Vini que eram os principais, o Limburger que eu acho que era o vilão principal, esse era o Capanga dele, o Redfish e o Carbunco também, o cientista maluco! Então, ele é uma corrida, cada personagem tem suas qualificações diferentes, seus golpes, seus tiros diferentes, né? Então atira uma coisa, faz um efeito diferente, o Modo ele é o melhor para jogar na minha opinião, porque além do... do tiro dele ser um turbo, ele tira acho que mais energia! É muito importante pra gente aqui no começo! Vamos lá, não temos dinheiro, não temos nada, mas tem uma lojinha que a gente pode dar upgrade no nosso... na nossa motoca! Vamos lá pessoal! 3, 2, 1... Valendo! Dá pra gente erguer a moto, e daí se tiver algum obstáculo no chão, tipo essa areia aqui, sem estrada, nós passamos... sem perder velocidade. O ideal é a gente virar dando uns toquinhos. Deixa eu esperar eles vir aqui... Aí ó... Eu destruí eles mais facilmente, senão ia ter que dar 3 tiros em cada um. Tá sendo bem mais econômico pra mim. Aqui no começo até eles comprarem vida, que dá pra gente aumentar a nossa barra de energia. Ah, não consegui pegar eles! E destruir os personagens, a gente ganha ponto! Ponto, quero dizer, dinheiro, grana! Pra gente tornar a nossa motinha! É um me pastou ali que eu nem vi! É o Grace Peach! O Peach Graxa! Me peguei! Eu deixei a aceleração automática! Eu preciso ficar batendo na parede pra esperar eles! Que mancada! Eu não gosto! Eu peguei! Eu peguei! Porcaria! Olha! Vem! Ah! Dois Coelho com uma caja dada só! Não foi ter errado dois, né? A gente acha que ganha 3 mil pontos, é, pontos, é, grana, né, dólar, euro, sei lá, 3 mil dólares, cada corrida ganha, mas por destruir os personagens, acho que ganha uns 300 por vez também, então ganhamos 2.600 de bônus, que é de destruir os personagens, então ganhamos quase como se fosse duas corridas, hein, compensa bastante do que se a gente fosse só correr ela. Então agora dá pra gente comprar alguma coisa, temos motores, pneus, a armadura, a carapaça da moto, pra te deixar com mais vidinha ali, e tiro, vamos comprar tiro, mais um tiro, quanto mais tiro, mais dinheiro nós faz, mas tem que tentar correr logo aqui no começo, porque senão eles vão comprando as coisas também, vão evoluindo, né. A gente não consegue pegar eles, se você não comprar motor, mas aqui a segunda corrida ainda tá tranquilo. Puxa vida, é que nem no Mario Kart, se o cara é mais pesado que você ali, sei lá, ele se joga pra fora. Crazy Pit, o Limburger, acho que são os piores, pra fazer isso com a gente. Vamos ver aqui os itens, se a gente fica mais atrás a gente pode pegar itens melhores também, como a caveirinha que fica tremendo tudo, o reloginho que para o tempo, e a estrelinha do Mario, né, uma caveirinha, ah, não me arrependo de nada, valeu a pena. Ah, não, puta vida, o que que eu tô fazendo? E aí, vamosита skinく, você vai pagar tudo aí, vamos tentar recuperar. Um batismo ali, vamos tentar recuperar. salad O que é que aqui é arriscado fazer isso, perto da água, fazer mais, aqui, droga! Got ya! Got ya! Eita! Dá um mergulho! A gente dá um pulinho também, mas é bem estrategicamente assim. Se virar muito rápido, a amostra fica meio que derrapando. Não é bom, não. Pedales aqui um pouquinho... Ai, o cara tá de estrela ali! Vamos, foi pássaro! Olhem o que aconteceu, hein! Não na água, não! Ah, gotcha! Próxima é a última volta. Vai parar de matar todo mundo aí. Tentar dentro de escorrer. Ah, eu não me aguento. Não me aguento, pessoal. Eu tento. Nossa, agora o Vini passou. Bota aqui, Vini. Peguei também. Uhul! Tudo bem, hein? Só não cair na água. Não vai ter nenhum equívoco. Gotcha! Muito bem, né? Tem uma grana aí, hein? Vamos comprar... devia, devia. Mais tiros! Putz, já coloquei sem querer na corrida. Custou burro! Que merda! Preciso ter comprado mais uns... mais um tiro, pelo menos. Na volta ninguém tem... tem comissão. Eita! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Vai para ele! Vai para ele! Aí, vem! É, tá bom! Tem mais um tiro aqui, ó! Pá! Pá! Olha! Vai arregastar eles ali! Nossa! Pá! Pá! Nooo! Ô, gordinho miserável! Volta aqui! Gordinho miserável! Vou tentar me matar aqui! Não ficar com uma vida só na última... Na última volta é pior! Duas! Pode pegar! Vai! Vou te pegar! Vingança! Fazer um na contra mão... Nossa, pode pegar! Já matei! Nossa, tem um que sumiu lá na frente, droga, droga, tem um que já tá quase na última volta. Cadê esse maluco, velho? Quero o Limburger! Consegui pará-lo! Fornil, corre! Oh, oh, oh! Mais uma vitória! Eu acho que são cinco pistas cada campeonato, acho que são quatro campeonatos. Agora estamos com a maior grana ali. Eu vou tentar tudo em tiro. Sobrar uma graninha. Putz, faltou cenhão pro motor, hein? Vai pra... Pra os doidos aqui. Estão detonando aí, agora vamos detonar ele. Colocar! 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 Opa, o que eu tô fazendo? Vamos esperar ele. Esperar ele. Tome ele! Tome ele! Tome ele! Tome ele! Tome ele! Tome ele! Ai, droga! Epa, errei, foge não, vamos pessoal, estou muito devagar Está tendo uma festa aqui, o próximo, você mata eles até na contramão, fique bobeando aí que você mata de novo, eu gosto de matar um pouquinho cada um para eles não ficarem muito chateado, mentira, eu gosto mais de matar o gordão, desmeixe o saco esse Limburger Olha, eu ainda tenho tempo, quem quiser vem agora, mas vem até estrela, não tem apelação Joga, joga, errei, joga, ainda deu, consegui, consegui É isso mesmo, o Carbuncle foi em segundo, é ele e o Limburger que foi em último, o Limburger estava em segundo lugar na tabela, foi em último, se lascou, vamos lá, 7.700 Vou comprar mais um tiro agora, mais tiro, mais alguma coisa, não, por enquanto não Vamos lá, para na base da lua, até as corridas dos campeonatos seguintes elas seguem mais ou menos o padrão da, da ordem dessas assim, a primeira na cidade, a segunda na praia e por aí vai, é a quinta no, nessa base espacial só que ela muda um pouco, muda a pista Mas o desenho dela assim é meio que um padrãozinho Vamos ver quem vai ser o primeiro premiado da noite, foi Grace Peach E agora, foi Carbuncle Ah, dois correndo com uma casetada só, o próximo, Grace Peach novamente Eu tava dando uma treinadinha no hard, pessoal Mas eu resolvi fazer no... no normal mesmo É para ficar uma gameplay mais light Nossa, tá até boa aqui hein Boa NÃO NÃO Bro Bro Vai na lave mas eu posso pegar mais alguém aqui Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um Mais um Nossa, viciante Ai Agora acabou É isso aí, Bikers, mais ProMars, 6.700 de bônus, mais uns 3.900, 9.700 de lucro. Parece que tenhamos um ciclo. Aqui está a classificação, e esses aí, infelizmente, não se classificaram, olha o que acontece com os perdedores. Round clear, o Limburger está sempre, está sempre incomodando a gente. Então, anota o password aí, nossa, eu quando jogava esse jogo na minha infância, eu anotava esse password aí, depois nem eu entendi as minhas formas geométricas ali, que faziam o raiinho quadrado dentro do quadrado, a bolinha. Nossa, ficava acho que uns meia hora desenhando o pagode aí. Bom, vamos lá. Nós já estamos com o máximo de tiro. Vamos pegar um motorzinho. Vamos pegar o que dá pra gente pegar aqui. Vamos guardar para mais motor. Fazendo dinheiro logo no início aqui, tentar atunar a motinha o mais rápido possível. Então, agora é a primeira pista do segundo campeonato, voltamos na cidade. Porque ela está diferenciada. Olha, compraram o motor também, porque eles estão me acompanhando. E eles compraram vida também, que eu não estou mais matando eles com um golpe, hein? Miserável, só ganha o ponto quando quem mata o componente. Não adianta, eu deixo ele aí, acho que prestes a morrer, uma vida que nem eu estou. Gosto do meu golpe, tira três bolinhas. Se vocês compraram uma, eles estão com quatro. Então, agora está ficando mais difícil para a gente ganhar ponto. Vou destruir os oponentes. Pelo menos não faz isso com mais um golpe. Ai, ai, ai. Estou quase explodindo. Volta aqui, Leimburg. Vou ir embora daqui, porque eu sou só com uma dita. Está vazado aqui, antes que eles me acertem, me scorem na última volta. Vai! É, eu dou uma quadra na frente deles. Quarta grande. E... Gacha! É, baixou bastante a nossa média de morte. 15. Deixar equilibrado, vou comprar o motor por último. Gacha! Não sei por que disso agora, vamos lá. Os motor por último comprar até o próximo campeonato está... Gacha! Está massa. Ah, não! Puxa de queijo! Não sei por que a segunda pista, a pista da prainha. O que foi isso? Perigosíssimo para nós, esta pista. Vai, puxa de areia. Gacha! Ui, ui, ui! Soltando para trás, né? Estamos dando tiro para trás. Vai ajudar o turbinho, porque é muito arriscado aqui a gente ficar se matando aí. Gacha! E não tem nada. E não tem nada. Final left. Final left. Let's go. E não tem nada. Foi! É, eu acho que nós estamos mais tunados que eles, hein. Bem na frente, ó. Nosso bônus. Vamos lá, não dá para o motor ainda, nove pontos, nove um pouquinho, né. Essa fase aqui já é boa para destruir ele, porque ela é fechadinha. É só parar, esperar numa esquininha para assim aí, fazer aquele regaço. Opa! Tchau, tchau. Opa! Fechadinha que você está aqui. Viu! Que vai até o final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bota aqui Grazy Pit! Pit Gratia! Puta, morreu sozinho! Ah, ah, ah! Ai, que gostou malvado! Ah, 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 ah! Fácil? É um pouco mais fácil para eu enfrentar para você. Ah, não acredito que destruíram o cara que eu já deixei a pilha da morte. Sem graça! Vem aqui que eu quero buscar uma e-derro. Ah... Vem aqui que eu quero buscar uma e-derro com você, cara. Ai... Ih, Droga Acabou tudo Não me passa, Limburger Não me passa, não me passa Aê Victory 4.600 Conseguimos recuperar o nosso bônus, hein? Agora sim, agora os fios não pegam mais nós, pelo menos nessa temporada, nesse campeonato Duas corridas então pra ganhar um dinheirinho bônus Vamos lá Pegar melhor agora, apertar o sétimo sentido Melhores desviados, que são bonitinhos, que estão assistindo pela velocidade da gente Ah, será que eu espero ele? Acho que eu vou esperar ele Oh, miserável Vou lhe achar Relaxa, relaxa, presta atenção Põe o óculos de volta Nossa, os caras se mandaram mesmo O cara quer me transformar num OVNI, né, né? Um OVNI OVNI O droga Sai daí, OVNI Gatcha Gatcha Tem um aqui que vai estar sobre o terceiro impulso Vai ser Espera a próxima volta Opa Que isso, cara É ignorante Olha que fatiu Gordão Sai daí, gordão Vou até lá Botou você, fürtti Gra asset Ai, eu vou lhe pegar Falei que eu ia lhe pegar Na segunda volta Vambora Que isso, cara Que isso Errei de novo? Bora! Gotcha! Dois, trezentos, dez, redondo. E agora? Vou guardar. Vou guardar para comprar mais o motor. Vai ser mais grupo. Tem um ventilador. Vai jogar nós no abismo. Entendo que eu vou cuidar da pressa. Vou guardar. Puta vida! Como é que eu acredito? Não! Gastei tudo para os negócios à toa. Vou guardar. Vou guardar. Sai do meu pé, bicho! Vai ficar me marcando. Não. Toma essa! Tô ficando espertinho, né? Nossa, nossa, você é mortal ou por tudo isso? Não. Ah, você, né? Ai! Vai da mira dele! Ah! Ah! Vai, vai! Ah! Ai, ai, ai Vai! Victory! Vai ser o round 2! Vamos em primeiro novamente. Green Burger! Sempre ai pra incomodar! Tchau, perdedores! Pah! Round Clear! Ó, nota o password aí rapidinho no show, beleza? Vamos lá, já deixou o like? É claro! Beleza, então vamos lá! Então, beleza! Compraram o motorzinho, que eu acho que agora eles vão tá mais... Vão tá mais violento agora, hein? Vamos lá, na cidade! Ah, mas eu acho que eu tô mais rápido que eles, hein? Não sei! Não sei! Tenho certeza, gente! Não, provavelmente! Ah, deixei de comer no poeira! Tudo isso graças que a gente conseguiu bastante ponto mesmo! No início! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Nossa, coitado do Drotler ali. Eu sei lá como conseguiu, mas ele já destruiu um monte. Já era Vini. Agora vamos embora. Tem um geral ali. Uhul! Uhul! 4.200. É. Agora as coisas estão ficando mais caras e a gente consegue menos dinheiro. A gente tem que dar os upgrades... Inicialmente. Vou agora segurar essa grana aí. Para o motor. Na prainha. Vai fora! Vai fora! Aqui... Mas que a gente já era. Não vou nem ficar resgando aqui. É sério mesmo. Não vou ficar resgando não, não. Essa aqui vai dar ruim. Tem cara destruindo o mundo. Mas eu estou acertando eles, eu acho. Eles estão se matando. Sei lá. Isso! Fui! Novo! É! Não! Não! É! Não! É! Vergonha! Acabando com ele! Nem sei quem era! Vai! Uhuuu! Nossa, até sobrou! Sobrou turbo! Turbo! Tá bom, tá bom! Parece que é a pista de destruição! É os esgotos! Esgotos que é massa fazer aquilo aí! Regaço! O Limburger é gordo, né? Tem até... lembra hambúrguer, né? Será que ele se chama Limburger porque ele fala que é muito hambúrguer? O kit graxa é de... Desvíduos de graça? O mudo é porque ele é mudo? Olha! Olha! Por essa eu não esperava, hein? Espere por mim aí, pessoal! Quero só dar um oi pra vocês! Vai pra lá! Pra direita e depois pra esquerda! Beleza! Agora é isso que eu peguei! Poupe! Boca! Você pode aqui, rapaz! Então, você vai se passar nessa... GÁCIA! 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 Tem uma pinha aqui pra cadeiro... Beleza! Depois... Lite e depois leve. Vamos pegar! Rato louco chega na contramão. O pitgrácio veio com a Star aqui. Sai, veio pitgrácio. Tome-lhe! Vai no lap, mas eu posso botar uma lição pra vocês aí. Agora acabou, agora ferrou, agora lascou. Vai ter que ir na build. Sai fora! Aie! Nós fizemos! Quatro setecentos! Perfeitos! Temos que comprar até mais um motor, hein? Vai ficar muito fácil! Não me aguento! Nossa! Pois não vai ter um motor, vai ter um reator na moto! Retor nuclear ali! Metindo a energia que não vai gerar. Nós fomos a mil quilômetros por hora! Agora já é pra nós tá boa! Teoricamente! A placa! Dua! Dua! Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Uhul! Vamos começar a chacina. Opa! Não acredito que você perdeu de graça. Vai bem! Devaga! É mentira, cara! Cuidado! Cuidado, vem aqui! Vai, vou te matar! Entendo! Espera! Vou enfrentar aqui o bala. Opa! Uhul! Que graça é meio nervoso ali na Star. Tenta pra brincar mais um pouquinho. gotcha! gotcha! gotcha... gotcha... Roll! Armani! Roll! Mais uma vitória! 2.500 de bônus. 9.700 de total. Vou gastar, vou gastar. Beleza. Mas talvez a gente guarde dinheiro pro motor. É o último motor. 4.000 de bônus. 4.000 de bônus. Para a última pista do round 3. 5.000 de bônus. Armani! 6.000 de bônus. 6.000 de bônus. 2.500 de bônus. 3.000 de bônus! Vem aqui, troca, gotcha, gotcha, opa aqui é perigoso, ha ha ha, troca, que laciei Nossa, mas que sacanagem isso ai, foi com a minha cara, gotcha Gotcha, 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 shit Final lap 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 Round 4 Rush, rush, rush Lure Join road city Work on Go E agora, como é que está aqui então? Aparece o colegimento mais rápido ainda, né? É, sim. Estou com o motor à frente, hein? Não sei se vocês vão comprar na metade do... Vem pelo outro lado, sim. Mais tarde, o campeonato está no próximo. Vem louco pra matar um aqui. Você mesmo. Comele! Que graça, só pra não... Oh, plaquinha! Ah, tá de zoeira, né? Oh! Oh! Doeira, hein? Ok. É que você está com seis vidros agora? Sim, sei lá. Vamos parar você por aqui, viu? Droga! Ai, 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 pessoal! E agora? Tem que pegar o atalho. Tem que pegar o atalho. Não sei por que eu não peguei antes. Uhul! Por um pouco, hein? Por um pouco. Por um pouco. Tem que ficar até no terceiro lugar pra gente se fascicar. A gente não tem que avançar no jogo. E agora... Você me aerodíaca que eu medical não tem aqui, né? Algo estava com um monte de fob. Tão uma tentativa de levantar ao caso. Aposto! Nossa, um bafo, um bafo lixo. Não é tão difícil assim, mas... Nós temos que nos recordar. Opa! Opa! Ninguém bateu. Não vi ninguém ainda, nem um bônus. Só os bônus de grana, acho que quando cai o item tem grana. Ah, tem um atalho ali também. Oh, atalho. Uhul! Vamos lá! Ah, tem uma distância enorme dele também. Conseguimos! Temos um equívoco ali, mas tudo certo. A gente conta, estamos quase conseguindo dinheiro para o nosso último motor. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vai! Agora é o fundo da área para baixo. Vamos lá! Eu não vejo isso! Vai ver, Carbone! Droga! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Shit! Gotcha! Peraí, vou botar lá para o carro. Não, 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 não! Bota aqui, onde que eu sento que vamos? Gotcha! Vai passar! Não, não, não! Não! Caiu a câmera lenta ainda. Ainda bem que eu estou bem rápido. Homem de galho! Não, não, não! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Nossa, que velocidade é essa, tio? Aí, errei! Que mancada mortal, hein? Na última volta! Yeah! Seguimos ainda! 5.300 de bônus, valeu a pena! 28.000, quanto que é o motor? 29! 21! Já era! Acabaram os motores! É só comprar... Cneus? Rodas? Cneus, né? Vamos botar a roda também. O que que foi isso? Estou se invejoso mesmo. Sabe por que eu comprei o melhor motor do jogo? Parece que não me pego mais. O que que eu passar vocês? Olha esse espinho! Sacanagem! Vamos! Eita! C***! Nada pessoal, Eduardo! Tá precisando ficar se você não me deixar aqui destruir. Droga! 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 Eita! Que de graça essa presa ali, uma impressão minha. As duas botas que o parceiro estava ali. Vai! Tá fazendo as botinhas ali! Muou um pouco! Uou! 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 Você vai destruindo ele por costume, por esporte, porque agora o dinheiro já não está mais tão importante para nós. Temos o último motor, que é o mais caro, o resto vai ser mais baratinho. Mas não leve. Ok, tá? Sip! Gotinha! Bom, round 4, race 4 Agora, quinta corrida Acabaram Não, tem mais uma rotona ali Rotona roxa ali E vamos tentar destruí-los? E vamos, né? Parece que não é muito difícil a pista Olha, é complicado Perdi uma vida ali Se a pista tem C, acho que não é difícil Olha, Vini Volta aqui, Vini Nossa, que joeiro Pegar ali E aí 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 Eu primeiro Ah Tá aqui Você, Neb E aí E aí Cadê o resto? Nem você aqui, cara Alô Boa Nossa Eleveu a moto Pra não bater no meu bagulho Eu tô com uma vida Vamos destruir ele na última volta Querem ver? Que ele tá indo Joga zoeiro Obrigado, Jogo Acho que eu vou me mandar Ah Dá tempo de destruir, voltar e ganhar ainda Ah, passei no cantinho Mais perto Matando lá Ganhamos 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 Oito setecentos no bolso Dólar 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 Round 4, Qualify Fallenburger Não conseguiu dessa vez Ficou em quarto Meus pêsames Pá Round clear Best word Vamos, acho que pro último round Esse, hein Rageford Será que dá pra gente comprar uma vidinha? Vamos comprar uma vidinha Vamos comprar uma vidinha Embora Vamos ver o que que mudou aqui nessa pista da cidade É, agora estão Amigos Estamos iguais Estamos iguais agora, hein Leve diferença minha Pode ser Eita É, nada mais Gotcha Ah, não pode cair ali, hein Imagina se cai ali Se cai ali já era Ventura Paga, tem tudo que tinha Volta aqui Pitgratia, tem que é você! Não, é o Chotli! Olha esse cara com estrelinha! Na última volta! Como assim? Volta aqui Lindbergh! Ah, não era o último? Não! Corre o Agni! Fora! Por pouco, por pouco! Segundo lugar! Passar ele, hein! Começou o campeonato, ele vai sair na frente! Vamos lá! Big Rock Island! Go! Ah, eu estou na velocidade do Lindbergh! Lindbergh acho que ele é geralmente mais rápido que eu, mas não devem estar com o último motor ainda! Vamos embora! Vamos embora! Oi! Perfec! Opa! Nossa! Já passei um retardatário ali já. Cair na água toda hora também, é um bobão. Só ele que tá aqui atrás. Acho que o problema é a pista pro mini. Uma técnica que ele tá usando que não tá deixando ele passar daquela parte ali. E era ele que tinha ganho primeiro! Se lascou! Foi com muita sede o pote. Ficou em último. Agora deu uma equilibrada boa! Agora sim! Vamos ver se a gente consegue comprar aquela última roda. Conseguimos! Agora sim! Tô, tô, tô! Sacrapata! Armatura! Lataria! Eu vou passar vazado essas pistas aqui, hein! Puta vida! Olha! Tô querendo complicar o negócio aí, hein! Tô, bem! Jovem, tá 하니까! Vamos lá! Vão mais! Vão mais! Cãト up! Vão mais! Oi, oi, oi! Vamo embora! Vamo embora! Holy shit! No! Nossa, uma cagada e já alcançam a gente! Vamo embora! 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 Ah, gotcha! Miserável. Dá meu turbinho aqui pra me alinhar. Ui, ui, ui! Não posso turbir? Final lap. Que isso? O que aconteceu ali? Volta aqui Pitgrat. Sai fora! Sai fora! Olha que miserável! Primeiro lugar. Absoluto! Tchau! 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 Um ótimo Natal! Falou, galera! Até a próxima! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri